Alex, como dizer aproveitar em alemão? Hallo zusammen, Alex aqui, professor especialista no método SW do Clube de Alemão, que é a maior escola online de alemão do Brasil, com 98,9% de satisfação. Pessoal, quando a gente vai traduzir o verbo aproveitar do português para o alemão, a gente tem que levar em consideração o contexto, porque no alemão aproveitar pode ser tanto genießen ou nutzen. Nós usamos o genießen para nos referirmos ao ato de aproveitar desfrutando alguma coisa. As férias, o momento. Já o nutzen tem a ver com aproveitar a oportunidade para fazer alguma coisa. Por exemplo, eu aproveito as minhas férias. Ich genieße meinen Urlaub. Ele realmente aproveitou a vida. Er hat das Leben wirklich genossen. Agora com nutzen, no sentido de aproveitar a oportunidade. Eu aproveito o fim de semana para fascinar. Ich nutze das Wochenende zum Putzen. Ele aproveita cada minuto livre para treinar. Er nutzt jede freie Minute zum Trainieren. Importantes essas dicas, né? Então você já sabe. Salve esse post para acessar mais tarde e comenta a hashtag salvo nos comentários. Até a próxima. Bis dann!